Adorei as almas! Saravá, Umbanda, Saravá Os pretos velhos vieram trabalhar Saravá, Umbanda, Saravá Os pretos velhos vieram trabalhar Com muita humildade vem prestar a caridade Iluminando como axé esse congás Pretos velhos curandeiros, pretos velhos bandingueiros Com seus poderes venham nos ajudar Salve Pai Joaquim, salve Tia Maria E Tia Benedita da Bahia Salve Pai Guiné, salve Pai Tomé Trazendo para todos muito axé Pai José de Aruanda e o Pai Luanda Salve, salve, salve a nossa Umbanda Vovó Maria Conga, Pai João de Ronda Salve, Vovó Maria Redonda Salve os pretos velhos cheios de mistério Tanta energia nos encanta Saravá, Saravá, Saravá Os pretos velhos vieram trabalhar Saravá, Umbanda, Saravá Os pretos velhos vieram trabalhar Com muita humildade vem prestar a caridade Iluminando com axé esse congás Pretos velhos curandeiros, pretos velhos bandingueiros Com seus poderes venham nos ajudar Salve Pai Joaquim, salve Tia Maria E a Benedita da Bahia Salve Pai Guiné, salve Pai Tomé Trazendo para todos muito axé Pai José de Aruanda e o Pai Luanda Salve, salve, salve a nossa Umbanda Vovó Maria Conga, Pai João de Ronda Salve, Vovó Maria Redonda Salve os pretos velhos cheios de mistério Tanta energia nos encanta Adorei, Azão!